Quando a gente pensa em material elétrico, o que vem à sua cabeça? A minha vem em Ristec Comercial, distribuidora de materiais elétricos, iluminação, ferragens, melhor acabamento. E a Ristec Comercial está há muito tempo no mercado, o seu João Matsumoto conhece muito bem. E durante todo esse tempo, trabalhar com as melhores marcas e dar a melhor garantia, isso é muito bom para trabalhar com o público, né? Com certeza, temos mais de 15 anos de mercado e trabalhamos com as melhores marcas que existem no mercado de material elétrico e iluminação. E além disso, é importante ter o material, quando as pessoas ligam, elas querem na hora, né? É, pronta a entrega. E vocês têm? Com certeza. O estoque eu vi que é bem vasto. Tem mais de 20 mil itens em estoque. Para São Paulo, vocês têm um sistema de logística fácil, como é? É, frota própria, entregamos no dia seguinte ao pedido do cliente. Perfeito. E se for fora de São Paulo? Normalmente, mandamos via transportadora a critério do cliente. Mas é atendido em todo o país? Sim, sim. Brasil inteiro. Brasil inteiro. E o atendimento? Nós tiramos todas as dúvidas do cliente para não levar coisas que são desnecessárias. Aí vira freguês. Com certeza. Venha conhecer a Ristec Comercial, as melhores marcas do mercado com o melhor preço. É a Ristec. E 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 a Ristec. A CIDADE NO BRASIL